Falar de relacionamento, falar de família, é uma das coisas que eu mais tenho feito nesses últimos tempos, e eu queria conversar com você hoje, nessa visão de renovação, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo de número 1, Eclesiastes 4, verso 1, diz assim, Depois, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e vi as lágrimas dos que foram oprimidos e não tem consolador, a força estava do lado de seus opressores, mas eles não tinham consolador, por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda, e melhor que uns e outros, é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol, Também vi eu todo o trabalho e toda a destreza em obras, traz ao homem a inveja de seu próximo, isso também é vaidade e aflição de espírito, o tolo cruza as mãos e come a sua própria carne, Melhor é a mão cheia com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, Outra vez voltei-me e vi vaidade debaixo do sol, feche os seus olhos, mas não feche sua Bíblia não, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, e fala conosco aquilo que nós nem viemos muito animado para ouvir, mas fala conosco não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, que teu Espírito tenha liberdade de agir, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero começar por esse texto, porque ele define alguém que está olhando de uma forma muito profunda a vida, alguém que consegue ter uma percepção muito clara do ambiente em que nós vivemos, convivemos, somos treinados, eu não sei como é que você vai chamar, mas é importante nós entendermos que em todos os tempos, de todas as eras, em todos os lugares, desde que o homem pecou e foi afastado do ambiente ordeiro que Deus criou para ele viver, chamado paraíso, inevitavelmente o homem teve que lidar com os desafios da vida, e esse homem, ele faz uma observação muito precisa, muito valiosa para mim e para você, porque ele diz, depois eu voltei e me atentei para todas as coisas ou para todas as opressões. Esse homem está dizendo que ele começou a ver que pessoas sofriam, que pessoas eram oprimidas, e não havia consolação para elas. Ele diz que pessoas sofriam e o poder estava nas mãos de seus opressores e não havia para as pessoas consolador. Ele diz que ele descobre, então, que mais vantagem já obteve aquele que já morreu do que aquele que continua vivo. E ele vai além dizendo que melhor de verdade é aquele que ainda não é, ou seja, aquele que nem sequer nasceu. Ele diz que ser bom e ser alguém habilidoso a lidar ainda é muito ruim, porque causa a inveja do próximo. Ele diz que algumas pessoas se esquecem de que trabalhar e ter uma mão cheia é muito melhor do que trabalhar para ter duas mãos, mas ter um estilo de vida de aflição. Esse homem está olhando para a vida, gente, e parece que ele está escrevendo esse texto agora, para a nossa sociedade no momento. Eu só preciso que você observe para uma coisa, sobre esse ambiente caótico, sobre esse ambiente desafiador e opressor. Onde você, às vezes, luta para obter coisas, mas tem que usar escondido porque corre o risco dos outros te roubarem aquilo que você lutou tanto para conquistar. Quando nós olhamos essa estrutura, nós precisamos entender que ela forma gente. E que o grande desafio hoje não é família, família não tem crise, família não tem problema, igreja não tem problema, sociedade não tem problema, o que tem problema é gente. Gente que é problemática. Certo? A família não tem problema, o que tem problema são alguns componentes. É ou não é? A sociedade não tem problema, o que tem problema são alguns componentes dessa sociedade. Então, se nós melhorarmos as pessoas, nós melhoramos o sistema. Esse dia, alguém me perguntou assim, pastor, se Deus existisse, por que tem tanta miséria no mundo? eu falei para ele, miséria é onde? No mundo não tem miséria. Ele falou, o senhor está mal informado. É só olhar para o continente africano e o senhor vai ver miséria. E eu disse, mas se você olhar para o americano, você vai ver que a comida no lixo da América é o suficiente para alimentar a África. ou seja, não existe miséria no mundo. O homem é que virou o miserável. Alguém que presta atenção só no seu umbigo. Então, se eu entender que a sociedade está formando gente, não é difícil entender que gente está sendo formada no ambiente social. Entendeu? Por que que os maridos são ruins? Não obedeço mesmo, não. Por que que os maridos são ruins? Porque foram mal treinados para ser homem, para saber ser gentil e ser macho ao mesmo tempo. Sim. Agora, como eu quero ouvir as palmas masculinas, por que que tem mulher ruim? Porque foram mal treinadas. A verdade é essa. Entendeu? A didática e pedagogia com a nova geração vem de nós. A verdade é essa. Então, quando nós olhamos para uma sociedade traumatizada, porque é assim que ela é, ela traumatiza. Por isso que o bebê luta para não sair. É um trauma para ele deixar o ambiente tão protetor para esse mundo. Por isso que o bichinho fica lá, não sai, não sai. Tem uns que dizem que não sai, que tem que cortar para sair. talvez você foi um deles. Então, observe bem, se eu começar a entender que o ambiente forma pessoas, é só eu começar a entender e procurar descobrir que ambiente as pessoas que convivem conosco são treinadas. e eu posso definir um pouco o comportamento e ter condições de lidar com elas. Pessoas são treinadas em lares diferentes. Lares diferentes formam pessoas e só que essas pessoas vão constituir uma e vão se casar. casar vinda de lares de fé aí dá confusão. Que você tinha uma hora ele tem outra. Você gosta de comer uma coisa e ele outra. Tem gente que cresceu comendo bolo quente. Tem que estar pegando fogo, saiu, comeu, se esfriar. Acabou a graça. Quem gosta de bolo assim levanta a mão. Aí, tem gente que a boca não tolera essa quentura. Aí, você pensa, os dois vão sair. O bolo acabou de sair do forno e estão atrasados para sair. A turma do quente saiu e o outro está. Vambora, seu moleque. Come isso, se eu comer, cozinha. o meu interior. Quando eu começo a olhar que a sociedade forma pessoas e oferece a elas seus traumas, escute aqui, porque eu quero falar de trauma. Virtude não tem problema, você não precisa de ciência para lidar com virtude. É ou não é? O problema é o que as pessoas enfrentaram, os abusos. porque está assim de gente aqui que foi abusada. Abusar de suas emoções, abusar de seu corpo. Às vezes a gente pensa que o abuso é só físico, mas não. Nós vamos olhar para pessoas que cresceram segundo o moço aqui, num ambiente que já falaram assim, eu preferia já ter morrido. não vou perguntar para você levantar a mão, porque fica feio. Mas só eu olhar para a cara de gente aqui, eu já vi. E já teve gente que pensou, morrer deve ser melhor. Por quê? Porque estava sofrendo bastante, porque enfrentou grandes dificuldades. Então, hoje, os grandes problemas que eu encontro de relacionamento nos lares, e nós precisamos de uma renovação transformai-vos pela renovação da vossa 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 isso. Para você mudar, você tem que renovar a sua nós estamos com a mente bem atrofiada. Aliás, em muitas ocasiões, a gente pensa que pensa, mas nós só pensamos que os outros querem que nós pensamos. A gente usa o que um grupinho resolve, por exemplo, um grupo em Milão, Nova York, decide qual vai ser a tendência da moda mundial. Então, as blusas vão sair com abacaxi. Todo mundo quer um abacaxi. Mas quem falou que abacaxi é maneiro? Sei lá, mas está todo mundo usando abacaxi. Eu quero. E vamos trocar para o Flamingo. aí todo mundo quer um Flaminguinho na brusinha. Isso eu estou falando de mulher, ainda que já tenha um homem caminhando para essa situação. Ou seja, todo mundo usa o que um grupo decide que vai usar, qual é a cor, qual é a tendência, isso é a moda. Sim ou não? É assim que funciona. Por exemplo, se eu falasse com você assim, quer ver como é que é um pensamento pré-programado? Essa semana, gente, eu fui sacar 5 mil reais. Meio-dia no banco, menino, o ladrão não me roubou? O que que você pensa? Também sacar 5 mil reais assim, está pedindo para ser roubado. Ou seja, quem é que tem razão? o ladrão. Errado sou eu que trabalhei para ter o dinheiro, que botei no banco e que fui sacar. Se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X. Estava lá com fone de ouvido, o ladrão pegou e me roubou. 11 horas da noite. O que que você pensa? Também querendo andar com o telefone desse 11 horas da noite, esse horário é do ladrão. ou seja, a razão passa de quem não tem a verdade. É nesse ambiente que nós estamos em ser. Então, é gente ferida, gente machucada e nossa geração, o mais velho, a turma que tem mais de 30 e pouco, essa já é uma turma mais cascuda. Eles machucam com muita dificuldade para machucar esse povo. Mas, essa geração de 30 para baixo, menino. Eu descobri que nós fomos criados em cavernas e criados em cavernas, nós nos tornamos guerreiros. Como guerreiros, construímos nossos palácios e nos palácios criamos nossos príncipes. Hoje, nós estamos cheios de príncipe e princesinha. Uma geração que você não pode falar nada. Ele quer morrer, ele quer se matar, ele corta os pulsos, ele se fere. e não morre, não. Não, ninguém quer isso do outro lado, não. É, na verdade, que é perturbando a gente. Escute só, nós estamos vendo um ambiente formando gente e esse ambiente, primeiro, ele é extremamente voraz. hoje nós vivemos num ambiente onde a formação das pessoas, deixa eu perguntar uma coquinha, aqui tem rede social, levante a mão. Isso, praticamente todo mundo. Como é que você abriu a sua rede social? Você foi lá e fez o cadastro, sim ou não? Aí lá tinha um negócio escrito assim, ó, li e concordo. E um quadradinho assim. Quem aqui clicou que li e concordo, levante a mão. e todo mundo, para você abrir, você teve que fazer. Agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, quem aqui que leu? Levanta a mão. Você sabe o Facebook, quantas páginas você teve que ler? Sessenta. Para você, sessenta páginas. Aqui que leu. Sessenta páginas. Só se tiver um, um aqui me perturbar na cabeça. Porque se mandar hoje para nós uma, um texto com vinte linhas, a gente lê quantas? Duas. Está achado demais. Vamos embora para a próxima. Nós estamos com uma sociedade extremamente ansiosa, imediatista, um ambiente que cada vez se cria em nós. É um ambiente onde as nossas emoções estão enfraquecidas. E é esse tipo de gente que está se unindo. é esse tipo de gente que está tendo dificuldade de lidar com suas emoções. E aí a gente quer transferir este comportamento humano e trazer uma responsabilidade espiritual para ele. se você não criar um ambiente sadio para você viver, se você não estabelecer na sua casa um ambiente ordeiro, não vai funcionar. nós temos que amadurecer isso e isso tem atrapalhado e muito os cristãos. Grande parte deles durante o culto não consegue ficar sem ver suas redes sociais. sociais. Você põe para vibrar. Vibrou, vibrou, vibrou uma vez. Vou ver não, vou ver não que estou no meio do culto. Zum. Isso deve ser importante. Zum. É ultra importante. Zum. É Deus que está mandando alguém. Porque há um propósito, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra quando Ana queria ter um filho? Lembra? O texto diz que todas as vezes que ela chegava em Siló onde estava a arca da aliança Penina perturbava ela. Para quê? Por que Penina não perturbava quando ela estava lá na casa dela? Esperava ela estar em Siló porque em Siló estava a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. O propósito dela é dizer o seguinte quando você for para a presença de Deus eu preciso capturar sua mente. Eu preciso te desconcentrar porque tem alguém que pode mudar a sua vida e esse alguém é Deus e se eu roubar a sua atenção nesse ambiente a sua vida nunca nunca muda. o dia que Penina foi para Siló e Ana também foi estava lá Eucana Eucana estava sempre lá sim ou não? Penina estava sempre lá sim ou não? Eli estava sempre lá sim ou não? Ana também? Estava todo mundo lá? Deus também estava? Então por que que dessa vez Ana voltou com a promessa? Porque naquele dia Ana decidiu que ninguém ia roubar a sua atenção e ela ia se aproximar de Deus. Hoje nós vemos muita dificuldade das pessoas estabelecerem um comportamento um comportamento sério sóbrio que influencie outras pessoas e pessoas utilizam muleta para se justificar de seu fracasso é o cansaço que não me deixa é a preocupação que não me deixa é uma criança chorando que não me deixa é o louvor que não estava bom que não me deixa é a palavra que não foi boa que não me deixa é o culto que acabou tarde demais que não me deixa pois é todas essas coisas tem um propósito atrair a sua atrair a sua mente nós olhamos para um ambiente e ele é realmente traumático e esse ambiente traumático que esse homem está olhando que chega à conclusão que não valeria a pena viver deixa eu falar uma coisa para você não se vitimize a vida é difícil para todo mundo quantos aqui foram criados sem pai levante a mão olha aí quantos aqui eram daquela época que ia para o colégio e não tinha mochila para levar os cadernos levavam num saco de arroz levanta a mão tem gente que não sabe nem que isso existiu quem aqui o que chute era o calçado para sair para ir para a festa para ir para o colégio para ir para os enterros para ir para tudo para a igreja levanta a mão isso quem aqui o frango era um pedaço no domingo e para as crianças era das canelas para baixo porque eram os adultos que comiam as partes de cima quem é dessa época quem é da época que ia culto só podia tomar um porque fazia mal e eles acham o tempo de hoje difícil quem aqui não tinha dinheiro para comprar doce e comeu farinha com açúcar levanta a mão estou falando que a vida é traumatizante quem aqui a situação era tão difícil que tomava aqui suco no prato com a colher para demorar para acabar levanta a mão aí está aí prova viva e tudo isso que eu estou falando eu fiz pensa numa vida difícil mas a vida é difícil para todo mundo querido mas Deus é bom para todo mundo Deus tem poder para mudar a história de todos amém então todos nós tivemos nossas dores sim ou não nossas perdas sim ou não mas a diferença é feita em como as pessoas se relacionam com Deus a sua salvação então não vem reclamar não tive pai não tive mãe teve sim que você nasceu mas não me criou mas alguém te criou porque você não conseguiria sobreviver sozinho ah mas foi muito difícil ah vai falar com o outro não estou com o tempo para escutar reclamação de ninguém não a vida é dura meu filho e principalmente para quem é mole então a descrição está falando aqui o camarada diz que a coisa era tão difícil que era melhor ter morrido que era melhor não ter nascido certo ele viu gente que era habilidoso e teve que conviver com a inveja de quem não era ele diz que viu gente que não conseguiu se saciar com uma mão cheia mas com descanso e caminhou para duas mãos cheias com trabalho e com aflição é isso é essa sociedade saindo de casa correndo e lutando e trabalhando e fazendo hora extra para ganhar tesouros mas esquecem que depois que tiver alcançado seus tesouros não terão para quem deixar porque não cuidou do seu maior tesouro que estava dentro de casa a verdade é essa é isso que esse homem está olhando e quando eu vou para o verso 8 desse texto eu me deparo com uma coisa preciosíssima que eu quero ver com vocês Eclesiastes 4 8 Há um que é só que não tem ninguém nem tampouco filho nem irmão contudo não cessa do seu trabalho e também seus olhos não se satisfazem com riqueza e ele nem diz para quem trabalho eu privando a minha alma do bem isso também é vaidade e enfadonha ocupação presta atenção porque o verso 8 me parece que começa a fabricar o primeiro estilo de pessoa que vai sobreviver as dores os traumas aqueles que resolvem de tanta dor de ver tanta injustiça de tanto problema que quer viver sozinho conhece alguém assim não quer casar eu cruzes longe de mim casar ninguém quer é só para entender um pouquinho quantas pessoas aqui não tem o mínimo interesse de casar levanta a mão ai 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 não quer ter filho casou mas diz filho eu essas crianças catarranta fica chorando gasta dinheiro é colégio é fralda é isso é aquilo quantos aqui casaram mas não quer ter filho levanta a mão ai 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 tem de tudo nesse mundo porque os traumas e as experiências elas muitas vezes são bem ruins gente que optaram por viver sozinha e tem gente que é assim vive com os outros mas sozinha ele mora numa casa que tem um montão de gente mas ele só pensa nele é só as coisas dele os horários dele não mexe em nada dele que se ele comprar alguma coisa e botar na geladeira e você mexer você tem que olhar e você ainda não está empregado olhar porque ele comprou mas ele contou as fatias você está rindo você mesmo está assim de gente que optaram por serem só sim ou não sim eu conheço gente na igreja cabo culto vai embora irmão eu vou não gosto de ficar assim na porta de igreja isso é só confusão fofoca prefiro andar sozinho ai eremita vai pro inferno sozinho não na verdade porque a proposta da igreja é corpo é o furdunço a bíblia diz que uma igreja é um corpo 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 humano o corpo está tudo sim ou não você quer ver o teu dedo tem alguma coisa a ver com o olho aparentemente não até entrar um spin no dedo quem é que corre para lá desesperado o olho fica caçando o spin porque o spin aqui sai água aqui e você pensa que o dedo não é solidário deixa cair um cisco no olho e vê quem corre para lá se não pega um ônibus lotado no horário do rush você já está uma hora e pouco em pé doido para sentar as pernas estão seus olhos começam a monitorar para ver se há indício de alguém que vai levantar e suas pernas começam a falar com o seu traseiro senta aí que não estou aguentando mais não já está doendo já estou revezando aqui e quando você senta as pernas falam aleluia louvado seja Deus sente isso é corpo você vai fazer uma viagem cinco seis horas de carro dirigindo seu traseiro começa a formigar ele fala para as pernas lembra aquele dia que nós estávamos no ônibus aquele dia eu sentei levanta aí poxa está tudo domente aqui hoje muitas pessoas optaram por viver sozinha o dinheiro é só só fala comigo fala para ajudar o dinheiro é só isso essa casa é isso eu faço o que eu eu vou onde eu isso aí é o discurso do sozinho ficou tão traumatizado que não quer casar não quer ter filho não quer fazer nada não quer ter amigo não quer nada não conversa por quê? porque ficou traumatizado nós temos um grupo assim sim ou não sim ou não isso se afunda no trabalho sim por quê? porque quer ficar sozinho então trabalha 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 ou então estuda ou então vai para a igreja onde pessoa vai demais e não tem tempo para equilibrar pode ter certeza que é fuga a irmã está no ciclo de oração faz visita faz isso ora tarde ora noite vigília vai para o monte que hora que essa mulher é esposa? que hora que você é mãe? você é uma mulher de Deus de Deus se ela for de Deus cuidava dos filhos cuidava do marido cuidava da casa era uma pessoa equilibrada quem é de Deus é equilibrado não caminha para a extremidade então você vê gente aí eu vou estudar aí vai aí faz pós-graduação mestrado vai falar inglês mandarim morre estudando não dá nem tempo de ganhar dinheiro com tudo que aprendeu vai dar curso para o satanás no inferno vai fazer um Enem do inferno ô gente nós precisamos de uma vida equilibrada uma vida que inspire outras pessoas a viver com Deus que nós conhecemos sim ou não você quer ver Jesus atravessa o mar Marcos capítulo 4 verso 35 no capítulo 5 de Marcos ele chega na outra banda na província do lado leste do mar da Galileia na província dos gadarenos e sai um cara endemoniado na direção de Jesus cara muito doido pelado atacava os outros todo ferido e vem correndo na direção de Jesus e falou o que tenho eu contigo filho do altíssimo para você vir me perturbar porque Jesus estava mandando um demônio sair dele ele falou assim como é que é seu nome o demônio falou meu nome é Legião porque nós somos um montão Jesus falou não quero saber a quantidade sai desse camarada agora os demônios tinham uns porquinhos dando um rolezinho lá os demônios falaram a gente pode entrar nesses porquinhos Jesus falou pode nos porquinhos pode é só sair dele os demônios entrou nos porquinhos os porquinhos tudo suicidou dentro da água chegou a turma que cuidava dos porquinhos falou cadê os porquinhos da gente que estava aqui tinha um montão de porquinhos aqui alguém falou o matador de porquinhos ali ele foram lá e falaram para Jesus Jesus o senhor o senhor matou nossos porquinhos o senhor vai embora pega esse barco e some para o outro lado quando Jesus está saindo o cara que for endemoniado diz para ele aí Jesus deixa eu ir com o senhor deixa eu ir contigo Jesus falou assim já tem uma patota aqui difícil faz o seguinte vá para a tua família vá para a tua casa vai para os teus e ensina ele sobre teologia sistemática eclesiologia ensina ele sobre o pentateuco Jesus disse vai para casa para o pessoal que sabe quem você era e mostra para ele quem você é agora depois que eu entrei na sua vida deixa eu falar uma coisa para você querido o maior evangelismo e a maior renovação que podemos fazer é a da nossa vida e as pessoas olhem para você e para mim e diga caramba é você mesmo é eu depois de Cristo eu estava lá Cristo passou e mudou a história da minha sabe qual é o problema a gente falamos muito de Cristo mas apresentamos pouco ele na nossa vida e o povo está farto de palavras você quer mudar essa geração mostra para ele quem é o Deus que toma conta que guarda que governa a nossa vida foi isso que Jesus falou vai para tua casa e para os e mostra para eles não é fala é mostra você é um cara cheio de demônio agora você está liberto você andava pelado agora você está vestido você atacava os outros agora você não ataca mais e ele foi viver a vidinha dele pessoal quem é aquele ali o ex-perigoso o peladão que morava no sepulcro uma menina o que aconteceu um tal de Jesus um tal de Jesus fez aquilo dois anos e meio depois dessa visita Jesus volta ao território de Decapolis e quando ele volta tem quatro mil homens sem falar mulher e criança para escutar Jesus quem é que Jesus deixou em Decapolis para evangelizar o povo o ex-endemoniado às vezes nossa casa e o ambiente onde estamos não muda porque a gente fala demais mas vive de menos está na hora de botar e agir uma vida santa uma vida poderosa em Deus onde as pessoas olham e dizem o que esse camarada tem aí o que ele tem eu tenho Deus mas você ela desse pois é querido e ela e deixa eu falar para você está todo mundo olhando para tu por isso que crente não gosta de fofoqueiro mas fofoqueiro é importantíssimo para nós porque eles tomam conta da nossa vida eles tomam conta nossa vida porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho tem que olhar mesmo você não anda com Jesus então a sua vizinha que bate um tambor e mata uma penosa tem que olhar para tu porque Jesus aquele que administra sua vida quer salvar a vida dela então ela tem que ficar de oito deixa eu ver essa criantinha aí usa uma roupinha mais compridinha e já acha que é santinha não é não não é não ela usa uma roupinha mais compridinha porque ela quer porque é uma coisa mais modesta mas não é só isso não ela tem um negócio diferente um comportamento diferente um linguajar diferente valores diferentes porque é a nossa vida esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro e aí quando eu atravessei o cara do outro lado falou assim aí Cláudio tu mudou o cara estudou comigo no primário aí eu falei mudei ele falou mudou eu falei porque você estava falando isso ele falou porque você estava atravessando a rua de lá para cá e uma mulher assim para lá você nem olhou e provavelmente eu não olhei porque eu não vi mas o cara estava olhando para o meu olho para ver se o meu olho estava olhando para a mulher aí sabe o que eu falo o foqueiro não tem nada a ver com a minha tem sim porque eu sou propaganda do Deus eterno Deus está querendo mostrar para as pessoas quem ele é na nossa vida então lá escute uma coisa quando mais gente tiver para olhar a sua vida significa que seu ministério é maior quem tem pouco fofoqueiro falando de si está fraquinho porque a Bíblia diz a quem muito é dado muito será cobrado se ninguém fala de tu minha filha é que o seu Zé Rosquinha você está na rabeira da cadeia alimentar tem gente que eu acho maneiro quando eu encontro alguém diz pastor mas estão falando isso de mim fala isso eu posto isso fala isso eu falo de Jesus eu falo menino isso é maneiro deixa bater na gente está todo mundo olhando para nós mas tem gente que o coração azedou quer ficar sozinho isso vai ser companheiro de abominável homem das neves por pior que seja seu passado querido deixa seu coração azedar não não fica querendo viver sozinho 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 se de uma menina falou comigo pastor vou fugir de casa eu falei você mora com quem ela falou sozinha eu falei então você vai fugir você você está rindo mas quando eu olho para o verso 9 de Eclesiastes 4 eu vejo um outro grupo diferente do verso 8 o verso 9 diz assim melhor é serem dois do que enquanto ao lidar com os traumas com as perdas com as crises com os defeitos com as injustiças um grupo resolve ficar sozinho tem um grupo que falou melhor é ser serem dois ou seja mesmo depois de olhar tudo isso o cara falou vou casar vou ter amigo vou ter sogra vou ter filho vou ter é perigoso mas eu vou quem aqui casou levanta a mão isso você é um herói uma heroína porque pensa num troço difícil é dois ser um sim ou não porque não é união gente é fusão os dois viram duas cabeças diferentes eu fico imaginando só Deus só Deus porque um homem e uma mulher viram um só Deus tem que estar lá porque senão nós casa mas nós é dois tá assim de gente que chega no meu gabinete qual é o problema aí ele fala as razões dele tudo defendendo ele a mulher falou assim pastor falou parece uma coisa de Deus porque olha só quando eu tô assim com ele tem uma voz que fala todos os defeitos dele assim ó no meu ouvido eu falei sério ela falou sério eu falei mãe essa voz assim nunca falou um defeitinho seu aí ela falou não meu não falou não então a voz só fala ela falou é eu falei nossa uma voz partidária é tendenciosa essa voz não gosta dele não porque a senhora também tem defeito ela olhou é perigoso mas é necessário nós precisamos renovar nossa mente pra entender que uma pessoa veio de outro ambiente pra conviver comigo e ela traz os traumas você quer ver vou dar um exemplo pra você minha esposa teve uma mãe extremamente forte e dominadora a mãe da minha esposa escolhia as roupas que ela iria usar ela definia as festas que queria que minha esposa fosse mesmo que ela não quisesse e minha esposa cresceu nesse ambiente dominador conclusão minha mulher hoje treinada nesse ambiente se você mandar ela fazer alguma coisa parece que ela revive o trauma e não faz se eu quiser que minha mulher vai pra direita e eu falar pra ela assim vai pra lá ela não vai não vai tô falando pra você pastor como é que o senhor faz então o que que eu faço eu falo pra ela querida ali na direita tem isso e isso e isso e tem essas e essas e essas e essas vantagens eu acho até que você deveria pra lá se você quiser mas também tem aqui a esquerda que também tem umas opções que eu não acho boa entendeu fica a dica hashtag fica a dica aí ela para pensa e vai mas se eu mandar ela não mas não vai mas não vai por quê? porque na formação vamos supor que um camarada aqui foi treinado no lar que não tinha nada mais nada mais nada mas passava fome aí ele casa às vezes o cara é suvina um é de fome avalento dá o dinheiro a senhora igual remédio em doses homeopáticas é ou não é verdade? e a senhora fala o marido ruim ele não é ruim o comportamento dele é um comportamento que ele estabeleceu pra defender a família dele pra que ela não sofra o que ele mas aí ele vira avalento assim também como tem aquele que vai pro outro extremo treinado nesse ambiente e que compra o que não precisa gasta tudo aí você vai ver essa pessoa nome sujo companhia entra a roupa corta a luz o telefone dele nunca tem crédito é todo mundo cobrando o que que é isso? isso é reflexo do ambiente então quem não casou levanta a mão ó falar uma coisa pra você antes de casar olha direito deixa eu explicar uma coisa pra você todo mundo é um livro que já contém alguns capítulos antes de casar com essa pessoa dá uma lida de onde ela vem vê-se com a mãe dela com a tia dela com os irmãos dela procura saber que depois casa dá ruim vem falar comigo pastor o que que eu fiz da minha vida? casou maluco hashtag chupa essa manga mas esqueceu-se o que que é um grande desafio dos virarem sim ou não mas a gente corre esse risco se você quer aprender a lidar com gente deixa eu te dar uma dica segundo a bíblia eu tenho que amar todo mundo sim ou não? sim ou não? eu amo a todos ok? mas eu não preciso gostar de todo mundo eu tenho que amar escuta e ter maturidade pra ouvir eu amo todo mundo quando pede uma uma oferta missionária pra mandar pra África e você contribui você ama aquele povo que precisa conhecer a Cristo sim ou não? sim ou não? você gosta deles? não gostar tem a ver com gosto você nem conhece? você sabe qual é o problema do relacionamento? é que tem gente que tenta gostar de gente que não é pra gostar é só pra amar que isso pastor? sim vamos supor que em 2015 você convidou um parente seu pro Natal e ele acabou com o Natal na sua casa aí 2016 você convidou ele pra ir pro Natal ele acabou com o outro Natal aí 2017 você convidou ele pro Natal acabou com o outro Natal aí você 2018 convidou acabou com o outro Natal agora 2019 o que você faz? convida de novo você é muito bonzinho gosta de acabar com o seu Natal a pessoa já mandou uma mensagem pra tudo Natal manda um presente a roupa vermelha e fala aqui não tem parente meu que eu amo vai na minha casa entendeu? amo e gosto mas tem uns parentes que eu só amo eu não gosto então não vai entendeu? eu já cansei de ver gente parar de lidar com os outros porque se aborreceu com tanta gente que não devia gostar era só amar quer saber pastor eu já me aborreci com tanta gente e já ajudei tanta gente e já fui eu já sofri tanto agora eu não ajudo mais ninguém você dou o coração tem muita gente boa pra você ajudar mas você se deu mal tentando gostar de gente que não era pra então meu filho olha primeiro eu falo sempre isso quando você for casar tá lá a Bíblia ensinando casar parábola das dez virgens o noivo vinha e só pegava a mulher de lâmpada assim porque a Bíblia tá dizendo nunca pegue ninguém no escuro o noivo só pegava a mulher de lâmpada se tiver escuro não pega e não é escuridão não é ausência de conhecimento se você não conhecer hoje as pessoas se dão mal por causa disso e pior que faz uma salada entre coisas materiais e humanas entre coisas emocionais e alma entre coisas espirituais e espírito e bagunça tudo Tessalonicenses diz assim todo corpo alma e espírito repita comigo corpo, alma e espírito o que que é uma pessoa? o que que é uma pessoa? o que que é o seu pai? sua mãe? o seu filho? a sua mulher? o seu marido? sua sogra? quando eu falo a sogra diminui a intensidade tem gente que falou é um corpo sem alma e cheio de espírito olha aqui se uma pessoa é um corpo que contém uma alma e contém um quando tiver uma necessidade nessa pessoa quando ela esboçar um comportamento eu tenho que entender isso pra renovar minha mente a primeira pergunta que eu tenho que fazer quem tá aí reclamando às vezes minha esposa reage de um jeito há um fato primeira pergunta que eu faço quem tá reagindo é o corpo? é a alma? ou é o espírito? se for o corpo se resolve com coisas materi se for a alma se resolve com coisas emoções se for o espírito resolve com coisas espírito tem gente que o problema é humano físico quer resolver com oração seu filho tá precisando arrumar a cama o bicho não arruma não arruma você já falou arruma a cama não arruma vai orar pra esse menino arrumar a cama senhor dá força o meu filho pra arrumar a cama arruma a cama arruma a cama entendeu querido não vai quebrar a mão não é a cama esse menino tem demônio por isso que não arruma a cama e os tem é preguiça é o demônio dele leona ô gente hoje o grande problema que temos com filhos é que não temos mais filho em casa nós temos hóspedes eles parecem que moram lá e pagam uma fortuna pra morar uns folgados você pede pra lavar uma louça a menina aparece eu lavar uma louça vai comprar isso vai comprar isso você vai fazer o que e adolescente tem uma palavrinha que você tem aliás algumas que significa a mesma coisa por exemplo eles tem a palavra depois já vou tudo significa a mesma coisa me deixa que eu não vou fazer nada mas eles falam como depois e já vou vai tomar banho já vou desliga sua televisão depois sai dessa internet já vou depois e é o que nunca então você que é pai mãe por favor use o mesmo vocabulário aprenda a falar a linguagem do adolescente posso sair depois me dá minha comida depois já vou e quando você já vai vai deixar sair me dá um celular depois quando você demorar dá sabe o que ele vai falar você também nunca dá e você fala você nunca faz nada estou só falando seu dialeto você está rindo mas é muito sério tem coisas que é emocional por exemplo sua seu marido está com problema espiritual vamos fazer uma viagem menino demônio viagem também se o problema é espiritual não se resolve com viagem não se resolve com presente se resolve com oração com joelho porque tem coisa que você vai resolver com suas mãos atitudes decisão mas tem coisas que mãos não resolve quem resolve é joelho é madrugada é ungindo casa é declarando que a nossa casa nossa família nosso casamento nossos filhos pertence ao senhor deixa eu falar uma coisa para vocês homens levanta a mão os homens os caras que tem certeza isso na dúvida aquela baixada tu tem que ir para casa hoje hoje posso passar um dever de casa para os homens amém vá para casa hoje se tiver um azeite um óleo dá um são se não tiver pega o óleo da cozinha bota na mão consagra a Deus vai naquela televisão sua e dá um mondido no telefone celular desse filho seu vai no travesseiro do garoto vai no travesseiro da sua mulher para não ficar desigual vai no seu vai na porta e declara que sua casa sua família seus filhos seu casamento são de Deus nós estamos precisando é de homem hoje nós estamos vivendo a era do coach eu acho fantástico o coach ferramentas extraordinárias eu só acho que ao invés de ensinar as pessoas como viverem melhor tinha que arrumar recursos para ensinar as pessoas como morrer melhor porque segundo a bíblia quem morre bem morto tem uma boa vida uma vida morta por pecado acabada para o pecado e para a transgressão e um nascimento novo na obediência do eterno é o que faz alguém ter um padrão de vida de excelência nós precisamos amadurecer isso quando nós olhamos para esse texto eu fico gente olha olha o verso 10 porque se um cair o outro o outro isso aí tem em casa que é a maior mentira se um cair fica caído porque o outro não está nem aí para que se ele caiu é um dormindo e o outro sem sono está lá igual um zumbi e o outro o outro está lá o sono do justo por quê? porque se um cair cair o problema é seu não quando nós somos um querido o que foi querido? está sem sono? vamos tomar um ansiolíticozinho para dormir? se o problema é emocional? ah já tomei não durmo então vamos o que é? o cansaço físico está demais? tem que dar um um minuto não também não estou então vamos calmar o céu aqui que deve ter umas peste aí tentando atrapalhar seu sono vai ungir sua casa vai declarar que seu quarto sua casa pertence ao senhor você quer ver? às vezes o camarada dá de tudo a esposa aí a mulher fala assim para ele onde eu sou feliz estou cansada de tudo isso sabe? estou cansada estou cansada tem hora que me dá vontade de sumir que nessa vida não tem nada eu sou sozinha aí o marido olha e diz assim o que? tu não tem nada olha a casa que tu mora a comida que tu come a roupa que tu veste o carro que tu tem porque na cabeça dele quem está reclamando é o corpo mas ela fala não é isso o que é assim cumplicidade carinho massagem no pé elogio aí ele fala ah essas palhaçadas que você quer é isso então tá bom vou parar de pagar as contas e vou ficar tipo a parir aí se ele fizer isso começar a paparicar a alma vai ficar feliz sim ou não? sim ou não? mas se ele pagar as contas quem é que vai reclamar? o corpo não tem gasolina não tem nada então eu não devo parar de fazer aquilo que faço eu tenho que começar a fazer aquilo que eu não é isso se nós amadurecermos tivermos esse entendimento gente eu sei que nesse aspecto as mulheres são mais companheiras elas são muito perceptivas aí por isso que vocês ficam chateadas com o homem porque o homem é sem graça mulher gente é igual o submarino ela pode até afundar porque ela afunda pelo menos uma vez por mês uma mulher vai pro fundo papai seios dolorido retenção de líquido uma cólica desgraçada as pernas inchadas cabelo esvoaçado pele ressecada sangrando mas menino passa dez dias olha pra essa mulher a bicha aprumou cabelo vistoso sem os beijos luminosos aprumadinha sem retenção de líquido parou parou de sangrar homem é navio fundou fundou cadê ele acabou acabou mulher parece que vai acabar mulher é parente de fênix o pássaro da mitologia greca sim a percepção é algo fascinante você quer ver olha só como é que esse negócio de um cair o outro levanta a mulher normalmente é o marido fala com a esposa assim estou com uma dor de cabeça menino minha cabeça está explodindo a mulher fala tem remédio lá embaixo você quer ele fala quero ela fala vou lá peraí ela levanta vai lá pega o comprimido já põe na palma da mão desembalado traz um copo d'água e fala para ele senta e toma aí ele pega coloca um comprimido desse tamanzinho assim ele faz uma cara super feia assim tomou toma só um pouquinho d'água assim parecendo que a água vai matar ele fogado aí ela fala toma água toda para hidratar aí ele põe a mão para trás escora com a dor de ter tomado comprimido isso é homem e ela fala deita filho vai melhorar se ela está com dor de cabeça e ela fala assim amor nossa minha cabeça está explodindo estou com a dor de cabeça doida olha o marido fica quietinha que passa já já é só você calar essa boca você está rindo de mim você está rindo de você mesmo ô gente deixa eu falar uma coisa para você você sabe qual é a maior dor de uma família não é se saber que sou sozinho é achar que eu não sou é viver num lar cheio de gente mas não tem ninguém para viver comigo é mais ou menos como muitos estão aqui quantos estão aqui sozinhos você não vem com nenhum amigo nenhum companheiro você está só ninguém da sua família levante a mão aí essas pessoas que estão aqui elas estão no meio de todo mundo quem olhar parece que está com a pessoa do lado parece que é sua amiga mas não é porque você está perto de alguém que você está junto quantos já não viveram isso está perto de alguém e alguém falar para você ele está contigo você fala comigo não eu não sei nem quem é sim hoje na nossa família sim seu pai está aí não mas aquele ali quem é é o marido da minha mãe ele não é seu pai não como é que eu vou te explicar ele está aí mas ele não tem atitude nenhuma de pai eu estou sozinho está assim aliás tem filho que só faz besteira para dizer para o pai me veja sim está assim de gente que se sente solitária mulheres que se consideram viúvas de maridos vivos homens viúvos de mulher vivos filhos órfãos pais que parecem que perderam seus filhos crescem são bem sucedidos construíram a sua história esquece da vovó do vovô da mamãe que foi quem criou pessoas extremamente solitárias esses são desafios mas o texto diz que mesmo assim tem gente que acredita e que consegue ser companheiro hoje gente quem já ouviu o texto bíblico muito usado na maioria das igrejas o povo peca porque lhe falta gente esse é um texto bem ultrapassado é um texto bem coloquial para a época mas eu descobri uma coisa o povo de hoje peca porque lhe falta vontade de ser santo ninguém aqui está pecando porque não sabe não as pessoas pecam porque perderam o temor de Deus nós precisamos de uma renovação que volte o nosso coração para a cruz que nós venhamos sem o entendimento que a bíblia diz ser de santo porque Deus é santo porque sem santificação ninguém verá adeus e esse ninguém inclui eu e você hoje eu vim conversando com o Japes cadê o Japes? está ali vim falando com o Japes eu peguei um um aplicativo instalei no meu telefone 16 dólares por mês no meu telefone com esse aplicativo não entra mais nem uma imagem de conteúdo sensual mulher isso em aquela brincadeira videozinho mandou para mim o aplicativo bloqueio porque se parecer eu sou pastor eu sou casado eu sou cliente mas eu tenho vontade de ver eu sou gente hormônio não aceita Jesus não o cara manda uma foto de uma mulher uma cavala e ele não quer ver eu sou macho eu sou menino é lésbica botei aqui falei aqui não entra mais falei Jesus me perdoa por tudo aqui que eu já vi nessa vida estava igual gadareno agora botei não quero saber senha não quero saber nada essa praga e aqui não entra mais se a gente brincar a gente peca eu não sou super homem você é a mulher maravilha invisível quem se sente sozinha não ia ficar ninguém sentado é todo mundo em pé porque está todo mundo solito rodeado de gente não se preocupa com com ninguém é ou não é verdade querido salvo algumas pequenas exceções e o troço está tão difícil que quando tem alguém que se preocupa é chato seu pai quer saber que hora você vai que hora você volta onde você está nossa controlador não eu te amo hoje se importar com as pessoas é ou não é nossa o marido fala para a mulher três vezes eu te amo nossa que chato fica falando te amo te amo te amo então fala sua praga sua peste te amo o texto caminha e ele diz assim isso aqui eu vou pular se os dois dormirem juntos eu vim falar disso não mal sei que é solteiro e casado deixa eu falar uma coisa só para tu fala assim comigo sexo antes do casamento é pecado não fazer sexo depois do casamento também é porque antes de nós casar nós não ficava doidinho para fazer e por que que casou e não faz não vou falar disso não que isso é outra história para mim só falar para cavalo mas eu não quero falar apenas dessa questão do corpo no que diz respeito a sexualidade mas é realmente esse calor humano que anda faltando na maioria das famílias porque a cultura atual nos roubou quem aqui é da época que na páscoa todo mundo ia para casa de um só para comer pois é as festas que promovem a união familiar dia dos pais dia das mães páscoa natal são festas que hoje praticamente já estão extintas a dia dos pais né a questão da igualdade aí já diz que agora é dia do cuidador chega o natal é cada um com a sua agenda ou seja o calor humano sabe essa proximidade essa coisa gostosa que nós tínhamos anteriormente hoje praticamente se extinguiu e quando alguém tenta equilibrar ainda encontra problema com algumas porque tem gente que se casa com aquela família dominadora e aí final do ano você vai lá dar notícia para sua mãe vem falar aqui com a senhora mãe natal está chegando ano novo também então olha só natal eu vou passar aqui com a senhora ano novo eu vou para a casa da minha sogra aí a mãe fala traz um copo d'água aí gente a ingratidão está aqui ai meu Deus eu estou achando que esse é o último natal o último ano novo da minha vida não vai não meu filho fica aqui perto de mim não tem não sabe compartilhar oh gente nós estamos com a sociedade adoecida o texto termina dizendo no verso de número 12 e aqui eu já vou encerrar se alguém prevalecer contra um os dois lhe resistirão e o cordão de três dobras não se quebra tão tão fácil tão depressa presta atenção nesse texto porque ele é magnífico ainda na proposta da união ele coloca agora uma terceira força uma terceira força que vai além da força do homem ou da esposa uma força que vem dos céus e que ela oferece resistência para se uma dessas duas mais frágeis romperem ela dá condições de que haja uma restauração gente o que está fazendo diferença hoje nas famílias é simplesmente Deus tem uma coisa que hoje eu ministro desde comunidades carentes até os alfaviles as comunidades abastadas descobri uma vantagem do pobre em relação ao rico o pobre tem a esperança que se ele conseguir dinheiro resolve seu problema e o rico já sabe que tem problemas que o dinheiro não resolve por isso que o suicídio em sociedades economicamente mais abastadas são mais altos eu vim do Japão esses dias e vi a dureza de um adolescente tirar uma nota baixa e um jovem porque na cultura deles você desonra seus pais quando suas notas não condizem e eles tiram sua vida no Brasil o suicídio infantil já é a terceira causa de morte na nossa nação nós precisamos dar uma renovada e aí eu chamo esse povo da minha idade quem tem deixa eu perguntar não vou perguntar sua idade não quem aqui usou que chute engasgou com bala soft bala juquinha colou no céu da sua boca quem aqui comeu o bisco mirabel o pirulito zorro quem aqui o a vaca correu atrás de você no pasto você tomou banho pelado no rio entrou na roça do vizinho para apanhar uma frutinha escondida você teve bicho de pé frieira pegou aquele carrapatinho estrela teve piolho namorou a cabrita na fazenda tem um menino ali que namorou é é namorou é pastor o que você está querendo dizer com isso eu estou querendo dizer gente que tem uma geração aqui que tem como diz meu amigo ratinho tem café no bule nós temos que transmitir para essa nova geração não vamos deixar para ele só tecnologia não vamos ensinar essa turma a ser gente a ser crente a servir a Deus antes de morrer querido nós temos que ensinar essa turma é ou não é a andar com como nós como nós andamos não é falamos que andamos então eu queria que você ficasse de pé agora você que está sentado você que está de pé é só ficar de pé os caras de pé você já está de pé e eu queria que você fechasse seus olhos agora pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não eu sou carioca mas eu sou pastor convertido vou te roubar não isso faz um barulho sagrado e santo feche seus olhos você que está embaixo nas dependências no telão tem gente lá na rua acompanhando o culto ele está sendo transmitido na internet ok você que está aí na sua casa no seu smartphone assistindo você também faz parte deste culto feche seus olhos agora porque o culto está acabando e o pastor Samuel não pode ir com você eu não posso ir com você mas tem alguém nessa noite aqui que pode acompanhar você está na hora da sua vida receber uma renovação as pessoas sabem até quem você é mas elas precisam saber quem entrou na sua vida para transformar você para te dar uma nova direção um novo rumo uma nova perspectiva eu não sei como você entrou aqui nessa noite mas eu sei como você pode sair daqui nesse ambiente tão gostoso tão alegre tão descontraído em nome de Jesus em nome de Jesus quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus ninguém quer te constranger mas se essa foi a noite que Deus marcou um encontro com você aqui se essa foi a noite que Deus usou talvez um banner na rede social usou a minha presença para que você estivesse aqui o convite de um amigo tudo que foi usado para você estar aqui foi apenas uma desculpa de Deus para que você viesse para que ele pudesse falar contigo então nessa noite em nome de Jesus se tem alguém aqui ou embaixo nas dependências o pessoal que está aí trabalhando olha embaixo mas se hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor e ir embora com esse Jesus com o Espírito Santo de Deus se você quer retomar sua caminhada cristã ou assumir hoje um compromisso pela primeira vez todos de olhos fechados se hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor ou recebê-lo pela primeira vez levante a sua mão e eu quero orar por você se tem alguém assim só se tiver eu não quero constranger ninguém mas se você quer hoje voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez faça um sinal assim tem uma pessoa ali outra aqui tem mais uma lá outra lá atrás outra aqui deixa eu fazer um pedido pastor posso chamar aqui em cima eu amo eu amo gente eu gosto de tocar nas pessoas você hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor ou recebê-lo pela primeira vez sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim eu queria orar por você aqui em cima sai do seu lugar você que levantou sua mão a escada é lá no cantinho é isso? aqui também tem? não, só lá aqui é minha esquerda você que vai tomar essa decisão passa por ali eu queria orar por você se tem alguém aí embaixo que está se decidindo traga essa pessoa aqui para cima em nome de Jesus para mim não interessa quantas são uma alma vale mais que o mundo inteiro mas eu queria agora orar por você aqui em cima abre o caminho tem gente tentando chegar aqui por favor isso acompanha ela ali isso vem para cá se essa é sua noite sai do seu lugar e vem para cá nós somos maduros para entender que nem todo mundo que está aqui se converteu no mesmo dia em nome de Jesus isso vem para cá campeão fica aqui isso glória a Deus fica aqui pertinho de mim isso vem para cá glória a Deus sinaliza sinaliza para mim eu não sei quem tem noção lá de baixo isso se alguém lá de baixo está vindo para cá ok eu precisava que viesse rapidinho isso está vindo aqui pelo meio é isso isso vem para cá abre o caminho para a pessoa chegar aqui com facilidade glória a Deus isso vem para cá eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho desconfortável criar uma linha de exposição mas ninguém quer te expor não em nome de Jesus amém vem para cá sobe lá pelo cantinho isso se essa é sua noite se essa é a sua noite não endureça o seu coração em nome de Jesus todo julgo todas as cadeias são jogadas por terra em nome de Jesus isso vem para cá sua alma vale mais que o mundo inteiro amém isso vem para cá isso chega para cá um pouquinho é isto glória a Deus glória a Deus amém tem mais alguém se quer faça assim está vindo aqui isso é por causa do horário em nome de Jesus em nome de Jesus ainda dá tempo para você diga para quem está do seu lado assim a partir de hoje vai ficar mais fácil viver ao meu lado pode ficar tranquilo isso tem mais alguém não nós vamos orar glória a Deus glória a Deus estenda as mãos para cá igreja tem mais alguém não né estenda as mãos para cá pai nós te damos graças por essas vidas muito obrigado por essa grande noite de salvação pois a tua palavra nos ensina que uma alma vale mais que o mundo inteiro então não há nem como mensurar o que está acontecendo aqui nessa noite em nome de Jesus ó Deus que todo vínculo com o pecado seja quebrado em nome de Jesus ó Deus e que hoje em nome de Jesus essas pessoas assumam um compromisso com teu Espírito Santo com tua palavra com a igreja cuja qual estão presentes para caminhar na tua presença ó Deus e nós pedimos Senhor escreva o nome dessas pessoas no teu livro que tu tens escrito ó Pai pelo poder do nome de Jesus em nome de Jesus a igreja pode dizer amém? amém agora faça assim igreja eu quero orar por você Senhor nosso Deus e Pai às vezes nosso discurso é muito bom muito perfeito às vezes ó Deus apanhamos nossa Bíblia e caminhamos para a igreja e até mesmo se estivermos em casa estamos tão habituados que sabemos o momento do louvor o momento da oferta o momento da palavra mas mais do que conhecer tudo isso Senhor nos dê um estilo de vida que impulsione outras pessoas a ter o desejo de te conhecer eu quero declarar nessa noite aqui ó Deus que aqueles que são casados eles são casados para sempre eu quero declarar que o divórcio o adultério a pornografia a pedofilia a violência doméstica a homossexualidade a falência financeira tudo aquilo que não provém de ti ó Pai venha se afastar de nossa família de nosso lar que tenhamos que tenhamos ó Deus mais afeto mais carinho mais respeito que apesar de todos os traumas que recebemos de nossas perdas desde a nossa infância apesar de tudo aquilo que assistimos ouvimos e vemos em nome de Jesus ó Deus nós queremos o teu propósito de nos reunirmos em família de acreditarmos ó Deus que apesar de tanta diferença nós podemos ser um de acreditarmos ó Deus que somos capazes de levantar os caídos de esquentar aqueles ou de aquecer aqueles que estão frios somos capazes ó Deus de trabalharmos juntos para alcançarmos o mesmo propósito em nome de Jesus ó Pai nos dê uma igreja que tem um estilo de vida muito mais do que apenas de falar da tua palavra mas de vivê-la eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me concede estar aqui nessa noite fazer parte desse projeto de renovação em nome de Jesus ó Deus abençoa cada Lara que é apresentado abençoa a minha casa a minha esposa os meus filhos a minha nora os meus netos ou meu neto os meus pais em nome de Jesus amém te amo te amo a minha esposa a minha esposa bella Legenda Adriana Zanotto